A abordagem foi na rodoviária de Teresina, no momento em que o motorista de um ônibus interestadual desembarcou do veículo e entrou num carro suspeito. No momento em que a droga era entregue, os policiais deram o bote encontrando um tablete de pasta base de cocaína. Três homens foram presos em flagrante. Eurismar Castro de Souza, o Mazinho, o motorista dele, Jefferson Macedo de Oliveira, e o condutor do ônibus, Erivan Alves e Silva. A prisão de Mazinho é considerada a mais importante feita pela DEPRE no ano de 2016. É tido como um grande traficante, do tipo Bonvivant. Usa boas roupas, tem conversa fácil e dificilmente toca na droga ou no dinheiro proveniente dela. Mas as investigações mostram que o suspeito possui uma ampla rede de distribuição de drogas aqui na capital e também no interior do estado. O Mazinho é um traficante escolado, ele nunca encostava a mão na droga, sempre mandava um terceiro. Andava sempre de motorista, alegando que não sabia dirigir veículo automotor, até para ter uma maior atenção. Mas ontem ele vacilou e foi buscar esse entorpecente. Pessoalmente, nós conseguimos fazer a prisão dele. Com certeza, essa prisão foi a mais importante do ano de 2016 pela DEPRE. O motorista do ônibus confessou à polícia que transportava droga regularmente para o traficante. O coletivo fazia a linha Palmas Teresina. O entorpecente era pego no estado de Goiás. Mazinho responde a quatro processos por tráfico. Segundo o delegado, Jefferson, empresário do ramo de madeiras na região do Dirceu, que dirigia o carro, prestou depoimento contraditório. A delegacia de entorpecentes vai aprofundar as investigações. Nós já temos um inquérito aberto contra ele, onde existe um mandado de prisão, que ele era foragido, um mandado de prisão preventivo expedido. E nesse inquérito, nós temos investigação de campo, que verificamos que ele tem ligação com vários outros traficantes da cidade de Teresina. E através de diligências de campo, através de depoimentos, nós conseguimos identificar que ele é um dos maiores, se não o maior traficante de Teresina. O inquérito do Mazinho, agora, esse é o do prisão flagrante, nós temos 30 dias para terminar, prorrogado por mais 30 dias. E nesse prazo, nós vamos tentar conseguir mais elementos informativos, mais indícios, mais provas, para verificar se existe uma extensão maior de traficantes ligados ao Mazinho e ao seu grupo.